A doces e salgados vai deixar a sua ceia de Natal ainda mais saborosa. Com a praticidade de encomendar o peru natalino, você não perde tempo e ainda experimenta o que há de melhor do Natal. São dois kits especiais com um peru delicioso pra você se preocupar apenas com uma coisa, saborear a melhor ceia da sua vida. Faça já o seu pedido, parcelem até duas vezes nos cartões e garanta o seu kit. Ceia de Natal com sabor de felicidade, só na doces e salgados. 3 3 2 1 7 8 70